De volta com 6 horas notícias, o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, disse que o presidente Jair Bolsonaro virá a Manaus já no mês que vem para discutir temas relacionados ao modelo Zona Franca. O presidente e também o superintendente da Zona Franca de Manaus devem conversar aí na quarta-feira sobre temas como a transparência da responsabilidade de aprovações dos processos produtivos básicos aqui para Manaus, além do Centro de Biotecnologia da Amazônia e a liberação de parte de 600 milhões de reais de recursos da SUFRAMA que devem ser contingenciados para a formação do chamado superávit primário do governo federal. Hoje, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, vai conceder aí uma entrevista coletiva para comentar temas discutidos aí durante as reuniões realizadas com o presidente Jair Bolsonaro ao longo desta semana lá em Brasília. E ele vai também dizer a data em que vai acontecer essa visita do presidente aqui em Manaus. Você que está aí do outro lado já ouviu falar do Krav Magá? Krav Magá é uma luta israelense que é voltada para as mulheres e tem técnicas para a dominação do homem e está virando uma febre entre as mulheres. Olha só. Mulheres. Elas deixaram para trás a história de sexo frágil e agora estão literalmente batendo de frente com os homens. E quando falo batendo, é batendo mesmo. Nesta academia elas estão aprendendo a se defender dos diferentes tipos de violência. Este é o Krav Magá, uma luta israelense. A ideia para o projeto surgiu de uma aluna que perdeu uma batalha para o câncer, mas deixou um legado para a posteridade. Desde quando ela foi diagnosticada conosco, aqui treinando conosco, ela pediu que nós fizéssemos uma campanha, incentivo, umas instruções para o público feminino, mostrando um pouco mais do Krav Magá. E a gente abraçou essa ideia. Então desde 2012 nós fazemos esse projeto. E a luta não para. Raquel é exemplo disso. Já enfrentou situações diversas e treina desde os 15 anos. Hoje, com 18, garante que está pronta para qualquer eventualidade. Depois que eu comecei a lutar, eu ainda passei por um assalto na rua. Ele não levou nada meu e eu consegui sair. Graças a Deus eu não estava com nenhuma arma, então foi mais fácil eu sair da situação. Situação que Gabriela ainda não passou sendo comerciante, mas está preparada. Quando você tem a técnica, você sabe como você vai reagir. Apesar de que em algumas situações é nos dito que nós não devemos reagir. Só em último caso, quando você tem a oportunidade de reagir. Então eu acho que no comércio você tem que estar preparado para alguma situação. E aqui na academia, o Krav Magá nos deu essa oportunidade de nós nos defendermos. A autodefesa. A técnica existe desde 2009. A luta, que antes era para ser ministrada somente em quartéis militares, ganhou a apreciação total da população. E hoje é repassada às mulheres como forma de defesa pessoal. Este ano o projeto foi antecipado por uma razão especial. Hoje o carnaval está na beira. Muitas mulheres, muitos adolescentes, às vezes vão para o carnaval, às vezes são assediadas. Existe um, querendo ou não, tem um nível muito grande de violência. As bandas, o assédio é muito grande. As pessoas bebem e não tem aquele controle. Então é uma forma de você até se prevenir também. As aulas são ministradas três vezes na semana, gratuitamente, nesta academia que fica na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. O curso tem duração de 30 dias e ocorre nos meses de outubro e fevereiro, período que antecede o Dia das Mulheres. São seis horas e cinquenta e cinco minutos. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente traz a previsão aqui na capital amazonense, em Manaus. O tempo vai ser nublado, encoberto com muitas nuvens, mínima vinte e cinco, máxima trinta e dois graus. Vamos para Tonantins. Lá em Tonantins o dia vai ser encoberto, anublado com chuva. Temperatura mínima vinte e três e máxima trinta e cinco. O Maitá também é encoberto, anublado com pancadas de chuva, mínima vinte e três, máxima trinta e seis graus. E vamos para Apuí. O tempo vai ser encoberto, anublado com pancadas de chuva, mínima vinte e três, máxima trinta e quatro graus. Olha só, tem resultado da promoção, a gente tem a entrada lá para a alavancagem da carreira e tem também a Carol Beauty Center, né? Um dia de beleza aí no valor de duzentos reais. Como é que ficou aí, Manu? Agora, antes, eu quero mostrar para quem está em casa e para você também, a gente está com a Meia, a foto da Meia. Ela também recebeu flores da nossa produção lá. Mentira! Olha só, que vossalidade da Meia! Ela é a doutora Débora, parabéns aí, a Meia, a doutora Débora, dois excelentes profissionais. E muito obrigada a Flora Tropical, né, que participou desse dia tão importante com a gente, trazendo flores aí para as mulheres da nossa externa, né? É verdade. A gente já tem, diretora, já o resultado da promoção. Números de um a quinze, escolha o número. Treze. Treze? Treze. Ele escolheu o número treze para o Beauty Center e eu vou escolher o número sete para o curso. Treze e sete. Pronto. Valdenoura dá compensa ao Carol Beauty Center, é isso, Manu? Olha aí a Valdenoura, ganhou um dia de beleza. Parabéns, Valdenoura. E eu fazendo biquinho lá atrás. Biquinho, fazendo biquinho. E quem foi que ganhou o curso com a coach, a alavancagem, na carreira número sete? Olha, foi a Cristiane que ganhou, mas não mandou o bairro ainda. A produção vai entrar em contato com ela. E está aí a foto. Está aí a foto. Aê, Cristiane. Parabéns. Parabéns, Cristiane. Agora tem outras mulheres aí também que mandaram fotos para a gente. Vamos mostrar aí, diretora, para a gente fazer essa homenagem para elas também que acompanharam aqui desde cedo. Olha só, e parabéns a todas vocês que acompanharam bem de cedinho aqui o 6 Horas Notícias, com a gente, eu e Marcia Lasmar. Vamos terminar aqui na nossa mesa de café, Juliana? Diretora, já posso dar o meu recado aqui, diretora? A gente termina aqui na mesa do café o nosso programa. É, vou ficar aqui, vou tomar um cafézinho aqui com a Marcia. Muito obrigada pela audiência. Toma comigo que eu vou pagar o café hoje, tá? Olha, tem dois minutinhos ainda. Vou pedir sua licença rapidinho, Marcia. Fique à vontade. Porque nesse momento eu quero aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar todas as mulheres. Eu sempre fiquei a minha vida toda rodeada de mulheres, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã. Depois Deus achava que era pouca, aí veio a minha esposa e a minha filha. Só mulher, ainda tem a sogra ainda também. Um beijo para a minha sogra, para a minha mãe. E aí eu quero parabenizar você aqui, uma grande profissional, uma honra trabalhar com o Marcia Lasmar. E aí, o que vai acontecer agora? Olha, eu tenho uma surpresa para você também. Ah, eu vou levantar então, né? Produção, me dá aqui. Eu estou vendo ali a surpresa. Obrigada, Che. Olha só, isso aqui é para você. Obrigada, Juliana. Que representa as mulheres da TV em Tempo. Ah, muito obrigada. Muito obrigada, Flora, por ficar. Muito obrigada, a equipe toda que lembrou aqui de homenagear as mulheres. Muito obrigada. Como é importante esse dia para a gente, como é importante que a gente trabalhe todos os dias para justamente levar a informação para vocês, conscientização. E essa é a minha missão de todos os dias, tentar mudar um pouquinho. Esse pensamento das mulheres para que a gente tenha muito mais força, muito mais coragem, realize os nossos objetivos. Que 2019 seja muito próspero. Parabéns, Marcia. Eu quero só agradecer aqui a Flora Tropical, a Panificadora Sonho, Sonhos, Carol Biolicenter. Um abraço a todas as mulheres. Eu quero pedir desculpa de você se um dia você já foi agredida, violentada. Como homem, eu quero lhe pedir desculpa. E também lhe parabenizar por esse dia tão importante. Juliano, como você é de Cavalheiro. Obrigada, Juliano. Imagina. Ele é um doce, esse menino. Esse menino é um doce. Um bom dia para todo mundo. Vem que eu vou pagar o café para ti, como não trouxe flores para mim. Vem cá. Vem que eu vou pagar o café para ti, como não trouxe flores 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 para ti.